E está começando mais um Diário de Paulo Dut, eu ia falar Diário da Semana, eu já confundi. É, bom, estou de volta, eu fiz um vídeo esse ano já dando boas vindas a 2021 e como se não bastasse esse ano que sou, eu coloquei 2020. Meu Deus, Paulo Dut. Muito bom, nota zero. Estou aqui com a... Começou ali a rodinha do Big Brother. Hoje está vendo Big Brother. Claro, vamos comer e nada durante 100 dias. E aí, estou aqui com a Mose. E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom. E o filho? Vamos espreguiçar o ídolo. A gente está aqui primeiramente para dar um recadinho, que os vídeos vão voltar agora com tudo. Tanto os Dailies Vlogs, quanto alguns outros quadros do canal. Eu acho que a gente tem que fazer um semanal. É, a gente quer saber de vocês aqui, se vocês querem um Diário do BBB, semanal. Que eu acho que é necessário. Comentando com os Big Brother. Vocês falam aí, tá? Seria um extra. Não para substituir nenhum, não. Seria um extra, né? Eu acho. E aí hoje? Eu sei que vocês gostam de futricar a vida dos outros. E eu vou trazer para vocês, mostrar as minhas joias. Que eram coisas que eu sempre quis ter, que eu sempre acho chique, né? Aquela coisa de, ai minha caixa de joias. E hoje eu vim trazer para vocês e vim mostrar para vocês as minhas joias. Que são todas de uma única marca, tá bom? E eu vou mostrar que é esta marca. Aporo. Não precisa escrever Aporo. Mas eu já vi o cara da marca falando Aporo. Então, Aporo. Se não for Aporo, vocês me falem, tá? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês as peças depois. Tipo assim, eu estou toda largada de ficar em casa aqui, né? Estou toda... Olha lá. Estou toda de moletom de ficar em casa. Então, vou fazer uns lookinhos para vocês entenderem com que tipo de roupa que dá para usar, né? Dentro do meu estilo. No final disso tudo eu vou julgar qual que eu gostei mais ou não? Sim. É? Você vai falar qual que você gosta. Quais as peças que você mais gosta? As peças? Eu vou falar agora então, que eu já estou vendo. Você já está vendo? E depois eu vou escolher a minha favorita daí. Tá. E depois do look favorito. Tá. Tá. É que não vai ser um look para cada peça. Eu vou escolher um look favorito. Vai ser tipo assim, ah, esse aqui eu faço com esse tipo de roupa. Não ligo, eu vou escolher o look favorito. Tá. Eu vou mostrar primeiro as peças individuais, né? E em ordem que eu fui adquirindo-las. 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 Esse colar aqui do olho de horas é maravilhoso. Olha isso aqui. A peça, tudo tem detalhe, ó. Até essa partezinha, até essa partezinha aqui tem... Brilhante. É. Eu gosto disso aqui, ó. É, são detalhes, né? Agora são detalhes. É. Que é o símbolo da flor. Ah, filho. Ah, meu Deus do céu. Filho. Meu Deus. Tira ele. Isso. Suspende gato. Caiu tudo aqui, ó. Tem esse colar também de brilhante. E aí tem a pulseira dele. Então esse aqui é a pulseira. O filho tá querendo muito vir pra cá. Ele tá arrumando. Olha, ele tá arrumando. Tá arrumando. Agora as peças novas. Que é esse tipo de gente de raiozinho. Que eu amei também. É doido, é doido. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o filho tá... Ó, filha, aqui, ó. Nossa. Nossa. Também com detalhezinho aqui que você gostou. E tem esse colar. Só que esse ele tem um dragão aqui. Que cai essa parte. É o rabo, não é o rabo? É o rabinho. É. Acho que é. E aqui as patinhas dele. Ih! É um brinco. Brinco. Mostra aí. Ele é de pressão. Ou aqui. Ou aí. Muito chique. Meu favorito. Esse aqui. Esse favorito. Eu gostei muito desse. E esse conjunto aqui eu acho muito legal também. Esses dois. Mas... Eu amo esse. Mas quando chegou esse aqui eu falei. Putz. Eu também acho que dentre esses. O filho também. Vamos colocar nele. Agora o filho pode cantar. Ido. 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 Tadinho. Ido. 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 Não entendo nada disso. Eu simplesmente vou me vestir da forma que eu gosto. Como eu uso essas peças no dia a dia. Então eu vou fazer uns lookinhos pra vocês entenderem como é que fica. Tipo... O conjunto na roupa. Mostra esse aqui. Eu vi isso aí e já já vou mostrar pra eles. Primeiro lookinho meninas. É com essa blusa que eu sempre gostei. Porque fica coloridão com esse colar. E aqui eu já tô com a pulseira. Né? Então fico com os dois. Calça preta normal. E ó. Você já fica. Peraí que tem um papel ali jogado no chão. É o papel do filho. E essa meia? Saí de meia? Não vou de meia. Vou de tênis. Aqui como eu tô no meu quarto. Você usaria um tênis branco que eu sei. Eu usaria um tênis branco. Cano alto. Cano alto. Isso. Então dá uma rodadinha. Rodadinha. Por quê? Uma simples calça. Uma blusa. Já fica mais o quê? Mais style com essas peças. Não é? Yeah. Segundo lookinho meninas. Agora com uma camisa. Com o colar. Deixei fechadinho né. Porque senão a abertinha acho que não ia aparecer. Talvez o abertinho ficasse legal com a outra. Mantive o colar aqui. E vamos lá. O colar? Mantive a pulseira aqui. E mais uma vez. Aí dessa vez eu coloquei o tênis tá. Pra gente não ter preguiça nesse vídeo. Três. Dois. Pronto. Agora temos o nosso terceiro lookinho. Já coloquei uma coisa mais... Casual. Mais... Mais casual. Uma coisa quando tá um calorzinho. Pra curtir o final de tarde. Pra curtir o final de tarde. Só que aí a gente coloca nossas joias e tudo já muda. Não sei se vocês já perceberam. Mas eu já estou com aquele brinco aqui. Que pode ser colocado ou aqui. Ou aqui né. Geralmente. Como eu uso o alargador. Eu prefiro peguei pra usar aqui mesmo. Já que eu gosto de umas coisas diferentes assim né. Então acho que tudo que chama a minha atenção eu gosto né. Então eu gostei desse negócio aqui assim. Achei diferente. Mas tem muita gente que gosta de usar. Tipo colocar dentro do alargador. Ou tipo no brinco penduradinho mesmo. Eu me desacostumei a usar coisa penduradinha na orelha. Então eu tô curtindo usar aqui. Mantive a calça. E o nosso pingente aqui é de raio. Que é o favorito da cakes. Quarto lookinho agora. E o último. Três. Dois. Um. E o último lookinho também é uma coisa mais despojada né. Uma calça mais fininha, mais larguinha, mais avontes. E aqui ó nosso colar de dragonzinho. Pulseira. Detalhezinha aqui chique. É um dos lookinhos de hoje. Use para sair para dar rolê. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque assim eu não sei o blogueirar. Na verdade vocês vão dizer assim. Pê realmente você não sabe blogueirar. Gostei da P. Blogueirando E aqui atrás da câmera Cake se empolgou Vai aparecer ali daqui a pouco Em 3, 2, 1 E olha Dona Cakes Gente, eu vim de Santos Eu não sabia que ia ter esses looks Então eu só vou fazer um Porque eu nem trouxe roupa pra isso Mas como eu falei, o colar que eu mais gostei é esse Então que roupa eu usaria? Lookinho de Dona Cakes Gorrinho, alguma coisa na cabeça Vans, sempre E é isso E é isso, o casal A gente tem essa mania de quase sempre combinar E sem querer Gente, qual look da Paula vocês mais gostaram? Comenta aqui embaixo Tá mostrando toda a bagunça aqui atrás Tá bagunçado Tá bagunça porque não existe blogueira sem fazer bagunça Mas, apesar Blogueira é bagunça Né, que você troca de roupa Isso tudo bagunça Olha lá, sua roupa toda largada ali, tá vendo? Mas eu quero mostrar pra vocês também É que além das peças O cuidado que eles têm com caixinhas Esse tipo de coisa que eu amo Ó, as peças vêm nessa caixa Tá, que é a almofadadinha Que tá ela aberta Vem essa, ó Tudo de almofadinha Aqui é almofadada também E dentro dessa caixinha vem também esse saquinho Geralmente eu guardo essas daqui que são mais delicadas Vem esse paninho que é pra você limpar também E o mais legal Quando você comprar uma peça Vem com esse envelope E aqui dentro Chegou a Chiara Oi amor E vem esse cartãozinho E nesse cartão eles falam que todas as peças são feitas com muito carinho e tudo mais É meio que um cartão de autenticação da peça também E ele vem também com código de desconto pra próxima compra E além desse cartão Vem também como se fosse um manualzinho das peças, né E aqui mostra como que foi feito Maneiras pra você cuidar da peça Então assim, é muito legal Amei conhecer eles E cara, vocês viram que agora qualquer lookinho que eu coloco eu fico chique, né Então é isso Eu amei Ó a Salabim aqui Salá, Salá, Salabim Oi Salabim Espero que vocês tenham gostado dos meus lookinhos Quero ver qual a nota que eu ganhei de blogueira Pra ver se foi bom, né E pra quem quiser, quem tá interessado Você pode entrar no site da Poro Lá tem todos os produtos Isso aqui, o que eu tenho São só algumas peças, tá Tem muito mais peças lá Inclusive estou de olho em várias que estão lá Pretendo adquiri-las em breve E tem lá tudo que vocês precisam saber Pra você adquirir a sua peça Caso você tenha interesse, tá Então eu vou deixar aqui na descrição O link do site O link deles E aí tudo vocês vão encontrar lá Tá bom? Então é isso Agora a gente vai arrumar esta baguncinha que está aqui Eu tô até me arrumando aqui, ó A gente vai deitar e continuar vendo O nosso BBB Mentira, a gente vai gravar, né Não vou gravar não Ah, não vai gravar? Ah, não Amanhã a gente grava Tempo que não falta Porque a cakes vai passar essas semanas aqui com o amigo Tá com pressa, tá com pressa? Eu tô sem pressa Eu tô nem um pouco preocupada Então tá bom Então é isso Então tá Gente, muito obrigada por quem ficou até o final Um beijo E até o próximo dia E ia acabar o Daily Vlog Mas não acabamos Porque a gente é uma desnaturada E esquecemos de dizer o veredito Que era a cakes dizer Qual que eu gostei mais É, a cakes dizer qual lookinho ela gostou mais É, eu acho que eu gostei mais da camisa Branca Camisa fechada Que diga-se por passagem Quem montou esse lookinho Foi a cakes E eu também nunca tinha me vestido assim pra rolê Então vai ser um Uma opção Um lookinho próximo Pro próximos Rolês que quero Vacina Meu Deus Que quero Então é isso É isso, gente Tá Um beijo mais uma vez E até o próximo Que lindo Tchau